O Vitória chegou a 93% de chances de acesso e encaminhou muito bem o seu retorno à Série A lá em 2024, mas o título ainda tá em jogo porque o esporte voltou a jogar bem e encostou de vez no Vitória. CRB, Vila Nova, Atlético-Goniense, Criciúma, Guarani e Juventude e também o Novo Horizontino, não esqueçamos do time paulista, todos eles continuam com uma briga intensa pelo G4. Chegou a hora do prisma da rodada na Série B, então vambora, mete em marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Galera, a gente tá muito forte e eu só tenho a agradecer a você que já se inscreveu aqui no canal e que já até deixou sua curtida nesse vídeo, tá? Porque eu sei que você já deixou a curtida. Mas você que ainda não tá inscrito ou tá conhecendo o torcedorismo agora, cara, saiba que a intenção desse canal é dar espaço pra todos os times e todas as torcidas que são gigantes pelo Brasil. Tem uma história linda, mas a grande mídia, a televisão, os sites mais badalados insistem em esconder esses times. Então se você quer ajudar esse canal a ficar gigante, vem com a gente, se inscreve agora. Cara, é como eu sempre falo, cara, se esse vídeo chegar a 10 mil pessoas e mil pessoas novas se inscreverem, cara, já seria uma coisa assim inimaginável, uma coisa absurda que vai me encher de alegria. Então se inscreve e vamos pra cima. A Série B 2023 continua a melhor de todos os tempos. Hoje, cara, o quarto colocado tem só 5 pontos de distância pro nono, cara. É um equilíbrio absurdo. E pra mim, 9 times nesse momento brigam por 4 vagas na Série A do ano que vem. Agora só faltam 9 rodadas na nossa contagem regressiva. São 9 jogos pra cada time disputar. Tá chegando a hora, rapaziada. Segura a ansiedade que tá chegando a hora. Se você não conhece o Prisma da rodada, nesse vídeo aqui a gente faz um resumo sobre a rodada e analisa também o momento de cada um dos 20 times. Pra gente ter uma ideia do que espera o seu time ali na frente, né? Eu uso essa tabela pra classificar o momento de acordo com o aproveitamento recente de cada time, tá? Isso aqui eu pego só os últimos 5 jogos, tá? No final desse vídeo você vai ver o campeão do Prisma, vai ver o destaque positivo e o destaque negativo da rodada. Vamos começar a análise pelo ABC. Dessa vez o ABC, o Lanterna, fez um bom jogo, mas tomou um gol com 2 minutos no jogo, né, cara? E não tem time que sobreviva a isso. O ABC não tem salvação mais, o rebaixamento é só uma questão de tempo. É começar a planejar 2024 pra voltar o quanto antes pra Série B. Aqui no Prisma o time tem 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Parece que a derrota do Dragão na última rodada foi só uma pedrinha no caminho, né? Fez um jogo equilibrado com o Criciúma, um jogo direto, né? A torcida do Dragão fez uma festa linda, empurrou o time, me marcaram no Instagram, repostei, ficou linda a festa. Mas só no segundo tempo que o Atlético desencantou, tá? Quando o jogo tava 2x1, o Atlético fez 1x0, tomou um empate. Quando o jogo estava 2x1, cara, ainda teve um contra-ataque absurdo. Que aula de contra-ataque que o Dragão apresentou pra gente, tá? O gol do Shailon foi maravilhoso. O Dragão tá forte na briga pelo acesso. São apenas 3 pontos pro G4. Aqui no Prisma o Dragão tem bola dourada ainda com 67%. Havaí, cara, tá numa crise sem fim. Desde aquela demissão, daquela entreveiro lá, aquela confusão que teve com o Denilson. Que o time não voltou a ser o mesmo. Até jogou bem no início do jogo. Mas depois foi dominado pelo Juventude. O Barroca até tentou mudar um pouco a situação do jogo. Tava perdendo por 2x0. Mas o Jael, que entrou, conseguiu ser expulso depois de 5 minutos dentro de campo, né, cara? E quebra o técnico, né? Como é que tu vai culpar o técnico desse jeito, né? Péssimo jogo do Havaí. Ainda teve o Inocêncio, expulso o Inocêncio, que vem jogando mal demais, né? A torcida tem até pegada no pé dele. O Havaí segue fora da zona de rebaixamento. Mas tem que abrir o olho, tá? A Chapecoense aproximou um pouquinho mais aqui no Prisma. O Havaí tá com 27%. O Botafogo, como em toda rodada eu venho aqui falar pra você, foi muito, muito bem na parte defensiva e foi mal na parte ofensiva. Até que dessa vez o time permitiu finalizações, mas poucas dessas finalizações foram no seu gol, né? Eu vi a gente falando assim, ah, teve muita finalização dessa vez contra o Botafogo, mas cara, foram 3 no gol. Então assim, em relação à tabela, nada mudou na minha opinião. O Botafogo, como eu já falei aqui, já pode pensar em 2024 também. Time que não vai cair, não vai subir. No Prisma tem 40% com bola azul. Ceará é outro time que pra mim não sobe mais esse ano. E logicamente que o Ceará não vai cair também, tá? Fez um bom jogo contra a Chape, mas desperdiçou algumas chances ali no início do jogo, quando ainda tava 0x0. O Ceará acabou e tava melhor nessa fase do jogo, mas não fez o gol. Tomou o gol e o time, a gente não pode tirar do Vozão. Então foi muito guerreiro, buscou o empate até o final e no último minuto conseguiu fazer. Mas foi um pontinho que não ajuda muito o objetivo do time na Série B. O Vozão hoje tem 53% de aproveitamento aqui no Prisma. A Chape nesse jogo contra o Ceará começou devagar, mas não demorou muito. O time começou a tomar iniciativa, começou a pressionar e aí fez o seu gol. Mas aí depois cometeu aquele erro clássico que muita gente comete na Série B. só ficou se defendendo no segundo tempo, foi punida com o gol no último minuto. Empate que não tirou o time da zona de rebaixamento, mas aproximou um pouquinho do Havaí. Como eu falei, agora são dois pontos de diferença. Os times catarinenses ali estão brigando pra ver quem é que fica na Série B, tá? Mas a Chape ainda tá no Z4 e tem 20% aqui no Prisma. CRB, mais um jogo direto no Rei Pelé que o CRB não decepcionou. Dessa vez não deu o show que deu algumas rodadas atrás, mas foi um time muito eficiente, tá? Começou com tudo pra cima do Guarani, é um time que usou bem o seu mano de campo. Mas viu o Guarani que é um excelente time, equilibrar bem a partida no primeiro tempo, tá? Mas foi no segundo tempo que o time voltou ensandecido, foi muito superior ao Bugri. Fez o seu gol e também não parou, esteve mais perto de fazer o segundo do que de tomar o empate. Grande jogo do CRB no segundo tempo. Foi uma vitória que manteve o time vivo na luta pelo acesso. São cinco pontos pro Juventude, que hoje é o primeiro time ali dentro do G4, né? O quarto colocado aqui no Prisma. O CRB tem impressionantes 80% de aproveitamento recente. Criciúma fez uma boa partida contra o Atlético, como eu já falei. Foi algo parecido com o que o Criciúma conseguiu fazer contra o Sport, né? Mas aí dessa vez não teve a mesma sorte que teve contra o Sport, embora tenha feito um bom jogo. Mas acabou cedendo ali no segundo tempo, né? Conversei com alguns de vocês no Instagram, torcedores do Tigre, que me mandaram mensagem. Cara, ainda dá pro Criciúma, são só dois pontos, cara, de diferença pro G4. Eu sei que a torcida tá insatisfeita, mas, cara, tá muito na briga. E o foco, cara, tem que acreditar, tem que focar. Mas o time precisa melhorar fora de casa, cara. Precisa melhorar a pontuação fora de casa, mas ainda dá pro Tigre, tá? Aqui no Prisma tá na bola azul com 47%. Guarani nesse jogo contra o CRB, cara. É um dos times que vive um momento iluminado nessa CRB, mas foi parado pelo CRB, tá? Como eu falei, fez um bom primeiro tempo. Aí, na moral, você, torcedor do Bugri, cara, o Diogo Matheus joga muito. É do nome isso aí, né? Meu xará joga demais. Bruno José também quase fez um gol ali, bonito, mais uma vez. Mas, no segundo tempo, o time sentiu o ritmo. Não sei se foi a viagem, não sei o que foi o calor. Mas sentiu, foi dominado. Realmente mereceu perder dessa vez esse jogo. E foi uma derrota muito dolorida, porque muita gente ganhou. E aí o Bugri acabou saindo do G4. Viu esporte e vitória vencendo também, abrindo pontos na liderança. Foi uma derrota doída. Mas hoje o Bugri tem que pensar no acesso, tá? Deixa o título um pouco de lado. O time tem 50 pontos, o mesmo número de pontos ali do Juventude. Então, assim, tá muito na briga também, né? Essa briga pelas vagas de acesso estão impressionantes. Aqui no Prisma, o Bugri tem bola dourada com 67%. O Ituano tem se mostrado um time muito frágil nas últimas rodadas, né? Aquele momento em que ele venceu Criciúma e esporte enganou um pouco a gente. Mas hoje tá com uma defesa muito espaçada. As linhas não estão coesas, né? A galera tá com algum problema ali de coesão mesmo, né? O time não consegue se comunicar bem. É um time que tem muitas dificuldades de criação também. Perdeu o jogo. Pra mim, já perdeu o jogo aos 6 minutos, tá? Pro Vitória. Aquele gol que o time tomou foi cedo demais. Se abateu muito. Mais uma derrota. E o Ituano segue com sérios riscos de rebaixamento. Tem só 5 pontos pro G4 e no Prisma, 27%. Juventude foi grande demais nessa rodada. Que que é isso, cara? Que jogo do time do Juventude foi na ressacada. Pegou um campo muito pesado. Se você assistiu esse jogo, o campo tava alagado. Se segurou ali no início do jogo, né? O Havaí começou melhor, conhece mais o campo. Mas depois o time foi pegando o jeito. Dominou o Havaí jogando fora de casa. Cara, grande jogo do Juventude. Foi uma surpresa positiva pra mim nessa rodada. Jogando sem o Nenê. O time ficou muito junto ali, né? Conseguiu atacar bem. Recompôs rápido. Entrou no G4 com essa vitória. E, cara, segurem o Juventude, tá? Vem forte nessa reta final. Aqui no Prisma tá com 67%, tá? Londrina, dessa vez, não conseguiu nem lutar direito, né? Em alguns momentos ali do jogo até assustou o esporte. Mas teve muitos erros defensivos. Entregou alguns gols. Foi atropelado no placar. E, cara, pra mim o Londrina caiu nessa rodada, tá? Não matematicamente, mas virtualmente caiu, cara. Londrina e ABC, como eu falei, já podem pensar na Série C de 2024. Aqui no Prisma, o leque tem só 13%. Cara, o Mirassol fez três gols nessa rodada. Eu nem acreditei. Eu confesso pra você que eu não vi esse jogo ao vivo. Aí quando eu fui ver depois a reprise, aí que eu entendi, né? Foram dois gols de pênalti. Mas foi importante pro time, né? Dar um pouco essa confiança de volta de que o time consegue fazer gols. Devolve esperança de acesso também. Embora eu não acredite no acesso do Mirassol. De verdade, eu não acredito. Aqui no Prisma, o time tá com 47%. Subiu um pouquinho esse aproveitamento. Eu esperava mais do Novo Horizontino nesse jogo. Quem viu a minha análise pré-jogo sabe do que eu tô falando. Depois de atropelar o Ceará na rodada passada. Recebeu o ABC, que pô, o lanterna da competição. E sofreu mais do que precisava, tá? Ali enganou um pouco a gente. Fez o gol com um minuto. Parecia que ia atropelar. E aí parou de jogar, né? Só conseguiu vencer por conta da fragilidade do adversário. Mas até correu risco no finalzinho. Tomou um gol de pênalti. Ainda tomou um sufoquinho. Mas com essa vitória importantíssima, o time conseguiu se manter no G4. Estava fora. Conseguiu voltar pra dentro do G4. E aqui no Prisma segue com 60% na bola verde. A Ponte. Cara, a Ponte fez um jogo preocupante. Sim, você torcedor da Ponte, eu entendo todas as reclamações, cara. Dos pênaltis marcados. Mas vocês sabem o que eu acho de arbitragem brasileira, né? Eu falo isso aqui no canal Todora. Enquanto a arbitragem brasileira não for profissionalizada. For amadora. A gente vai continuar passando por essas situações, tá? Hoje a Ponte, a realidade é brigar pra não cair. Precisa de pelo menos uns 10 pontos. Nesses últimos 27 que vai jogar. Pra ficar tranquila. O time aqui no Prisma tem uma bola vermelha com 33%. Já são 5 jogos sem vencer. Abre o olho, Ponte Preta, cara. A galera ali da zona de rebaixamento tá começando a subir de produção. Principalmente a Chape, né? Que é o time que tá tentando se salvar. O Sampaio Correia, que que é isso, cara? Que reação da Bolívia venceu a segunda seguida na... Cara, primeira vez que o Sampaio consegue vencer dois jogos seguidos nessa Série B. E contra um bom time. Virou o jogo pra cima do time do Vila Nova. E dessa vez foi uma vitória coletiva do Sampaio, tá? Quando não é, eu falo. E quando é, eu tenho que elogiar também, tá? O Pimentinha foi muito bem. Como sempre, o grande jogador do Sampaio. Mas o time coletivamente foi bem. Foi uma vitória do coletivo. Sampaio ganhou um fôlego absurdo na Série B. Pulou pra 34 pontos. Botou 6 pontos pra Chapecoense. Chegou a 10 jogos sem perder. Naqueles empates agora dá pra gente inflar. Você fala 10 jogos sem perder. Mas é verdade. Aqui no Prisma chegou a 60%. E tá próximo de se salvar do rebaixamento, tá? Se colocou muito bem. Acredito que o Sampaio não caia mais nesse ano. Agora sim, galera. Agora sim o Sport voltou a jogar a Série B. Foi a segunda vitória. Seguida também do Sport. Que vem aproveitando essa tabela contra times da zona de rebaixamento. Isso é muito importante, cara. Garantir esses pontos contra a galera lá de baixo. O Sport não perdoou o Londrina. Atropelou sem dó quase todos os erros defensivos do Londrina, cara. Tinha ali um jogador do Sport pra punir. Meu irmão, errou. O Sport maceta. Errou. O Sport maceta. E alguns deles com gols, tá? O Sport meteu quatro gols pra cima do Londrina. O Sport foi agudo. Foi decisivo. Defendeu bem. Atacou melhor ainda. O time se recolocou forte. Tá fortíssimo, cara. Um fortíssimo candidato ao acesso. E segue muito forte também. Muito vivo na briga do título dessa Série B, tá? Manteve dois pontos ali de distância, né? Pro Vitória. Isso é uma rodada só. Abriu três pontos pro Guarani. E ainda abriu três gols no saldo pro Guarani também. Que é o último time ali fora do G4. Essa goleada, cara, foi premeditada, né? É a cara do Enderson. Ele sabe jogar muito essa competição. O Sport sabe que o saldo de gols pode decidir acesso, talvez até título nesse ano. E, cara, o time fez o que precisava. Fez o máximo de gols possível. Mais um show da torcida rubro-negra também. Que não escutou o que o Wagner Love falou, né? Foi lá na ilha. Todo mundo acreditou. Forçou muito ali. Tipo assim, deu muita força pro seu time. Com essa vitória, o Sport voltou pra bola verde. Depois de um tempão, tem 53%. O time já tá a quatro jogos sem perder. Parece que o Sport voltou aos trilhos das vitórias, né? O Tom Bense foi muito melhor que o Botafogo. Pressionou, mas pecou demais nas finalizações. Deu sorte que o Havaí perdeu e acabou não abrindo mais pontos. Então ainda manteve o Tom Bense com chances de recuperação, de se livrar do rebaixamento. Mas também com o futebol que o Tom Bense tá jogando, tá difícil, né? Fecha o Prisma com 40%. Cara, galera. Vila Nova, vocês sabem que eu elogio bastante o time aqui. Pelo menos no seu ímpeto, na sua criação. Mas dessa vez o time não foi bem, tá? Até abriu o placar contra o Sampaio. Mas, cara, não tava melhor no jogo quando abriu. Abriu num lance ali fortuito. Não conseguiu segurar o placar por muito tempo. A defesa, que ainda é a melhor da Série B, não foi bem nesse jogo. O Parede jogou muito, mas também perdeu boas chances. Nesse jogo, de novo, Vila perdendo chances que não pode perder. Com a chegada do Lisca Doido agora, né? Marquinhos Santos foi demitido depois desse jogo. O Lisca Doido já foi contratado. O time ganha uma nova esperança de voltar ao rumo das vitórias. Se recuperar na tabela e na disputa pelo acesso. Hoje tem 4 pontos pro G4. Ainda tá no bolo. Ainda é possível pro Vila. Tem um time forte, tem chances. Mas agora deixou 2 dos 3 jogos que eu comentei com vocês algumas rodadas atrás. O Vila teria 3 jogos contra times que disputam na parte baixa da tabela. 2 desses jogos o time deixou passar. Fez só 1 ponto em 6, né? Agora vai acabar tendo que vencer os jogos difíceis e confrontos diretos. Se quiser subir, o time do Vila é capaz. Mas vamos ver se o Lisca consegue reativar esse time do Vila, né? Comenta aqui, torcedor colorado, se você ainda acredita no acesso. O Prisma desse momento tá mostrando exatamente o momento difícil que o Vila vive, né? O momento não é bom. Tem bola vermelha com 27%. Galera, eu queria agradecer a você que me marcou no Instagram. Você que não sabe da nosso combinado. Toda a rodada, todas as torcidas que me marcam nos seus jogos, né? No estádio de futebol. Você filma a festa da sua torcida no estádio de futebol. Me marca no Instagram que eu vou repostar. Eu queria agradecer a todo mundo que me marcou. Muitas torcidas me marcaram, né? Esporte, juventude, atlético, guaniense. Cara, muita gente me marcou. Muito obrigado. De coração, vou continuar repostando todo mundo que me marcar, beleza? E galera, não é de propósito que o líder fica por último, tá? Alguma galera já falou isso. Não é culpa minha se o melhor time da Série B é o último na ordem alfabética também. É que eu uso a ordem alfabética. E cara, isso aqui é a personificação do ditado que os últimos serão os primeiros, né? O nosso último é o primeiro colocado. Vitória fez um jogo gigantesco. Que jogo fora de casa. Começou o jogo mostrando por que o Vitória é o líder dessa Série B. Sim, pois. Eu falei aqui no canal pra vocês depois do 6x0. Agora a gente vai ver do que esse elenco é feito, né? Se eles realmente tiverem a veia do sangue de campeão, eles vão se fechar depois de tomar esse 6x0. Vão tomar o 6x0 como uma lição. E foi o que o time fez mesmo, tá? Já demonstrou que tem sangue de campeão. Os caras se fecharam e fizeram melhor. Primeiro jogo fora de casa depois da goleada. E foi um jogo excelente. Um dos melhores do time como visitante. O time se impôs. Não deu nem chance do Ituano achar que poderia vencer. Vitória controlou o jogo todinho. Venceu um jogo que encaminhou muito bem o acesso, né? O time abriu 5 pontos pro quinto. 5 pontos até pro quarto colocado. E, cara, segundo os matemáticos, bateu 93% de chance de subir. A gente já pode abrir contagem regressiva pro acesso do Vitória, que eu acho que esse ano vai ser inevitável, tá? Em relação a título, Vitória ainda deve brigar ali até o final com o esporte. Tá mais aberto o título, né? Essa briga vai ser grande demais. Aqui no Prisma, o Vitória chegou na bola verde com 53%. Então, essa daí é a tabela atualizada do Prisma após a 29ª rodada. Mais uma vez tivemos um campeão isolado. Só o CRB chegou a 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. E hoje é o time com o melhor retrospecto recente nessa Série B. Talvez tenha até acordado tarde demais o CRB. Mas é um time que tá correndo contra o tempo pra tentar subir, né? O destaque positivo dessa rodada vai pro Juventude. Fez um jogo gigantesco. O time foi na ressacada, um gramado pesado, né? Quando eu vi aquele gramado ali alagado, achei que ia dar ruim. Mas o time superou todas as coisas ruins que apareceram no seu caminho. Jogou bem, venceu o jogo e terminou no lugar mais disputado, que é o 4º colocado, né? Impressionante como é que esse 4º colocado muda toda a rodada. Grande rodada do Juventude. E fica aqui a menção honrosa também ao líder Vitória, que voltou a ganhar. E ganhar com muita autoridade fora de casa também. O destaque negativo vai pro Vila Nova. Time que pegou dois adversários que brigavam contra o rebaixamento em sequência. Fez só um ponto. Assim vai ficar muito difícil subir. E a diretoria ainda demitiu mais um técnico, né? Tá difícil. Embora eu ache que dessa vez tenha até sido um acerto, né? O Marquinhos Santos não vem fazendo uma boa temporada. Desde a época de Paysandu, que ele não foi muito bem, né? O Paysandu demitiu o cara, trouxe o L. Aí o Paysandu disparou. Hoje é o favorito a ganhar a Série C. Então o Marquinhos realmente não tá bem esse ano, tá? E meu irmão, você sabe da nossa tradição. Você que ficou até esse momento do vídeo, até o final, recebe o direito de responder a pergunta do Prisma dessa rodada. E a pergunta é, quem é o favorito ao título? Esporte ou Vitória? Coloca aqui embaixo, vamos ver quem tem mais votos. Série B tá de volta só na quinta-feira com os seus jogos. Mas você sabe que aqui no Torcedorismo tem vídeo da Série B trazendo todas as análises todos os dias pra você. Então se inscreve se você quer saber tudo sobre a melhor Série B de todos os tempos. Deixa sua curtida nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e... Falou!